Música Se você possui algum vídeo ou foto sobrenatural e queira nos enviar Por favor enviar para o e-mail misterios da internet arroba hotmail ponto com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento sobrenatural Mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto Este caso foi publicado em uma conta no Instagram Os moradores desta casa viram em sua câmera de segurança uma pessoa de branco Andando no bairro por volta das 4 da manhã Quando saímos na rua para ver, não havia mais nada lá Podemos ver esta figura translúcida passa entre as plantas e o carro Depois sobe Música 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 Esse vídeo começa quando uma pessoa investiga o exterior de sua casa Devido a ter escutado barulhos estranhos vindo do lado de fora Em sua investigação foi filmado um par de olhos brilhantes no jardim externo de sua casa Aumentando a imagem, vemos um vulto humanoide no local Música 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 Segundo a pessoa que subiu essas imagens na internet Ela afirma que tem provas da existência de um menino fantasma Que foi captado pelas câmeras de segurança de um pequeno comércio Música 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 Uma família colocou várias câmeras de segurança ao redor e dentro de sua casa Para vigiar o que seus gatos estavam apontando Mas eles ficaram surpresos com o que as câmeras captaram em uma noite A câmara do quarto do casal capta um vulto vindo do corredor para dentro do quarto Música 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 Um guarda de segurança no atorno no hospital fez um vídeo enquanto fazia sua onda E captou algo muito assustador Ele normalmente andava pelo local esperando captar algo paranormal Já que muitas pessoas falavam de acontecimentos estranhos, avistamentos de fantasmas E escutavam lamentações pelos corredores do local Música 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 Este senhor resolveu fazer uma transmissão ao vivo na sua rede social Mas ele não esperava gravar um grande vulto negro deitado em sua cama Vamos assistir Música 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 E, nada, este é o clóset que lhes digo, aqui é onde a parte de baixo encontré, mas tudo se vai porque está sendo bastante frio, escondida mental, aunque não parezca, e este clóset é bem, como tudo aqui na casa, é bem viejo e é bem terrorífico. Esta parte de aca arriba, se alcanza a ver, vai coisas viejas que nunca me tomé la molestia de mirar, que era, e encontré, e encontré estos, entre alguns de moto, pois, na verdade, não vou adondar muito no que há nas motos, que son, motos como de uma família bastante feliz, uma filha, uma filha mais grande e outras coisas. E o outro que encontré novo foi como um hueco que há na parte de fora, por a parte da terraça, pois há uma espécie de hueco que não sei a onde vai, e se los vou mostrar. Música 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 Música